A prefeitura está implantando a coleta seletiva em Salvador dando uma nova utilidade a muitos materiais que seriam descartados e é importante todo mundo participar Jogou limpo hein pai? Separe e limpe o material reciclável como vidro, plástico, papel, metal depois é só depositar em um dos pontos de entrega espalhados pela cidade para saber os locais, baixe o aplicativo coleta seletiva Salvador no seu celular pronto, já baixei no seu mãe Prefeitura de Salvador, trabalhando em toda a cidade e pra todo mundo e pra todo mundo